Chegamos, 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 fala rapaziada, tô gura na área, são exatamente 10h25 da manhã, acabei de pousar aqui no aeroporto, vou sentido AirTrain, Green Park and Grand Transportation, aonde será que eu tô? Quem acompanha, quem sabe tá junto com nós, fideliza no like, acabei de pousar, tamo junto, arregaça, triciclo vivendo, like, é nóis, fela, os taques amarelos, já que nós tá, acompanha, você que tá acompanhando o Instagram, sabe de onde a gente tá, você que não tá junto, acompanha lá no Instagram, fideliza no like, logo mesmo nós falamos onde você tá, fideliza, acompanha, fideliza, fela-se. Já somos mais de um milhão, shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolê, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Eu amo essa cidade, não tem como, cara, eu amo de paixão, todo ano eu tenho que vir aqui uma vez, agradeço a Deus por estar aqui a segunda, né, feio a mãe pela Grove, né, temos uma missão, né, não vemos à toa, né, vamos gravar um patrocinado, é o que mora em Nova York, mas eu amo isso aqui, felas. Não sei se você tem sonhos, né, não sei se você conhece Nova York, mas, mano, compensa você colocar na sua listinha de sonhos, conhecer Nova York, velho, cidade fenomenal, pra eu que gosto de loucura, né, mano, agito, pessoas, mundo... Isso aqui tá nos filmes, velho, Homem-Aranha, Spider-Man, a felicidade do Togoro, mano, feliz, feliz mesmo, tudo acontecendo, tamo aqui trabalhando, curtindo, gravando, produzindo, que nem eu sempre posto no Facebook, no Instagram, trabalhe com o que ama e jamais trabalhará, trabalho 24 horas por dia, tô virado, né, produzindo conteúdo, gravando pra vocês, e tamo aí, felas, esse é meu mundo, mano, construiu o seu, Vamos aí, vamos aí, primeira refeição na Ilha Manhattan, né, comer umas frutas aí, embaçado, vou tá em hotel, não vou tá em casa, né, esse aqui é o hotel do lado, é uma paradinha do lado que eu tenho do hotel, né, acho que funciona até de tarde, peguei um hotel na localização boa, e vamos ver o que tem pra comer, velho. Como de costume, agrazar aquele famoso hotelzinho, né, tamo no hotel, não tem fogão, não tem geladeira, mas tamo bem localizado, né, tamo aqui perto da Times Square, tem as coisinhas, o E, minha cama, umas paradas pra editar, o Wi-Fi é bom, deixa eu ver se tem uma vista legal aqui. Não, tem visto que tá pro fundo com a merda aqui, mas acabei de chegar, já vou dar um rolêzinho, né, pra lá, tem que viver, velho, tá viajando, tem que dar giro, tem que tá vivendo, tem que tá mudando, tem que tá na ativa, então parte eu dar um giro aí. Olha esse trânsito, galera, aqui todo mundo usa metrô, né, velho, ninguém usa carro, velho, ninguém não, os malandranos igual nós não usam carro não, velho, olha o trânsito aqui, o Uber aqui é uma fortuna, velho. Comprei um iogurtezinho aqui, não, mano, não posso vir em Nova York e não vir na Nintendo, né, velho, isso é impossível, Nintendo sempre, Nintendo tá no sangue, velho. Vamos ver o que tem de novo, velho, sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Olha essa Nike aqui, velho, essa aqui é uma Nike na 5ª avenida, né, 5ª avenida é uma das avenidas mais famosas. Ó, tem do Brasil aqui, velho, foda o valor, né, pai, foda o valor, ó, uma camisa feminina que tá quanto, quer ver? Quer ver? Aqui tá uma camisa feminina, foda o valor dessa porra aqui, adivinha, chuta, mano, chuta uns 90 dólar, velho, 90 dólar não pago não, 45 dólar, até vale. 90 dólar, velho, 90 dólar a camisa, velho, 90 vezes 4, ah, não converte, não converte, porra, ganha real, velho. 90 vezes 4 dá 360 reais, velho, é isso mesmo? Tô meio ruim de conta, mas é isso mesmo, 360 é que tá quanto a camisa? Claro pra caralho, velho. Mas olha o tamanho dessa Nike, mano. Tem quantos andares, velho? Cinco andares, brother, cansei, mano. Andar pra caralho, velho. Mas é bem na 5ª avenida, essa aqui é a 5ª avenida. Olha a visão da Apple. Apple da 5ª avenida, olha a visão, chuta. Esse cara gastando, torrando, velho. Isso é louco, mano. Olha o tamanho da Apple, velho. O tamanho disso aqui, velho. O capitalismo é que reina, velho. Comida mais saudável que eu vou ter hoje, Fels. Arroz, frango, salada, queijo e molho. Extremamente picante, velho. Agora é hora de rolar o quê? A famosa bruxaria, velho. Mano, mas olha essa água, velho. Cara pra caralho, velho. Qual a chance? 5.4 dólares, velho. Só pra rolar a bruxaria, ó. Meu hotel, Fels, é do lado da Times Square, velho. Pega a visão disso. Movimentado pra caralho essa... Mano, isso aqui, mano, é motivação pra caralho, Fels. Só quem realmente sente essa energia, conhece. E conhece de verdade, sabe o olhar que eu faço. A voz que eu faço, mano, a felicidade que eu tô em tá aqui, né, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Lutei pra tá aqui hoje, Fels. Felicidade, mano. Lute também. Academia aqui, galera. Adivinha quanto eu paguei pra treinar? Tô pagando aqui agora. Não precisei dar meu passaporte. Simplesmente eu paguei. 15 do letro eu tô treinando aí. Academia lotada é disso que nós gostamos, velho. Não aquela academia super lotada, mano. Mas a academia tá lotada, hein, velho. Pega a visão. Academia Blink. Eu gosto de treinar no mundo, mano. Vou rodar o mundo treinando, velho. Essa é a missão nossa. É a missão nossa. Estou comendo do lado do hotel aqui um arrozinho, frango, almôndegas, frango, abacaxi, mas mano, o tempero daqui não é igual do Brasil, não é igual que eu faço Estou aqui a zero, 11 horas da noite, já treinei, fazendo minha refeição aqui pós-treino, já vou no Times Square, meu hotel é pertinho aqui Estou numa game-land aqui, né, alguns brasileiros conheciam nós aí no rolê, tudo brazuca, né, e nós anda, mano, nós não tem frescura não, tá com nós, tá com nós aí Rapaziada do Brasil aí conheceu nós e nós viemos aqui jogar um gamezinho, velho, vamos ver como é que funciona assim, gastei 12 dólar, 60 fichas Vamos ver como é que funciona aqui, mano, tem máquina de futebol de jeito, velho É de dança, né? É de dança, pô? Caralho, é Mario Kart, mano! Nossa, velho, que loucura, brother! Mario Kart no bagulho mesmo, mano! Qual a chance, velho? O estilo curlarmente eu acho o Mercedes de tiozão, mas essa aqui dá pra tirar o chapéu, hein, velho? Nossa, lindeza total, mano! Nossa! Faltou ser conversível, né? A MG, quanto tá uma parada dessa no Brasil, velho? NU! A MG GT, bela meca! Tô finalizando o vídeo, né? Mas pega a visão nesse fila que eu procurei hoje, mano 45 dólares, velho, mano, pesado, velho Rugrats é um desenho, né, que fez parte aí da minha infância, velho Olha esse fila, mano Pega a visão Mano, que legal pra caralho, mano, olha isso Olha o linterno dele, mano, é tudo do Rugrats, velho Nossa! Pesado demais, velho Olha isso 45 dólares, mano Pesado, né? O ruim que é branco, né? É um tênis que não dá pra usar tudo qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, qualquer rolê, né? Mas tô aqui no hotelzinho, tô tentando postar um vídeo por dia pra vocês Logo menos, insisto nessa ideia Vamos competir Vamos trazer um conteúdo diferenciado pra vocês Independente se você esteja em dieta, não Beba água, mano 45 dólares, mano, barato, velho Eu achei barato, velho Gostei pra caralho desse tênis, velho Até comprei Então, tô finalizando o vídeo Queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando Viagenzinha Logo menos tem outra viagem Acompanha, mano O canal até agosto vai tá pesado, mano Acompanha Acompanha o Insta também 4 horas da manhã, velho Deixa eu dormir, porra E aí